Aí ó, o negócio é o seguinte, vim pra São Paulo, nós vim pra São Paulo, nós vamos falar hoje, sabe de que? Pneu de carro e moto, mas antes tem um negócio antes, daqui a pouco nós vamos falar de pneu de carro e moto e não é falar, é falar com quem tem pneu de carro, não adianta o cara vir aqui e dar um monte de opinião, falar um monte de borracha não adianta levar, quem tem pneu de carro e moto tem que falar o que é o pneu de carro e moto e aí você que tá assistindo aí, você vai falar o seguinte, você gosta, não gosta, tá? Mas antes disso aí, o que nós viemos fazer aqui em São Paulo? Cortar adesivo Cortar adesivo Cortar adesivo, pô, de modo diário, nós fizemos Eu andei mil quilômetros pra, eu andei quantos mil? Um mil quilômetro pra cortar adesivo Mil quilômetros, eu fiz quatrocentos Não é só por isso não, vai ter uma surpresa depois aí, não podem falar agora, mas depois vai ter uma surpresa coisa boa, coisa de motociclismo, de motociclista pra motociclista, vai ter um negócio bem legal aí Eu, Vardo, Alex, Custom Works, Thiagão, Road Trip SP, meu Vardo do canal Varda Então se vocês não estivessem seguindo o canal, segue lá Mas hoje vamos falar de pneu de carro e moto Deixa eu contar uma história Eu assisti um programa uma vez, até gravei um vídeo Você assistiu o canal Fortnite? Já não Não Um canal canadense Já vi, já vi alguma coisa O cara fala dos experimentos, bem legal Já vi E um dos experimentos que ele fez foi exatamente pegando o pneu do carro e colocando na moto e mostrando fisicamente como é que aquele negócio encaixa ali A conclusão dele foi o seguinte, antes da gente falar do que é o pneu de carro e moto Pneu de carro não foi feito pra moto, isso é fato, foi feito pra carro e pneu de moto foi feito pra moto O nome que diga, né? É, pneu de carro e pneu de moto E o pneu de carro, quando ele encaixa no pneu da moto, por causa do aro da moto, ele não fica na posição melhor do mundo, não Mas o pessoal usa, né? Filipec já usou, Varda usa muito, tem quanto tempo você tá usando já? Uns três anos Sem pneu de carro, não troca? Peguei a moto, voltei logo depois que peguei a moto, coloquei e nunca mais voltei Tá, vamos mostrar sua moto aqui rapidinho A moto dele é uma Fat Bob, né? No modelo, na família das Dain ainda Essa é que ano? 2013 Se mostrar a placa, tem problema? Nenhum Nenhum, né? Eu também mostro a mim, mostro aqui, não tem problema Tem gente que não gosta, mas a placa tá lá, né? O cara, se quiser consultar, é só consultar Mas enfim, 2013, Fat Bob O pneu de carro, ele perde alguma coisa, o pneu de moto, ele é melhor ou pior? Só mostrando aqui pro pessoal um pouquinho Tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Vamos dizer, pra estrada eu vejo só vantagem Já na cidade, em baixa velocidade, como ele tem mais área de contato, ele copia bastante as imperfeições, né? Então, esse é um dos problemas que eu vi até na Fortnite Que um dos problemas do pneu de carro é o seguinte Que ele, como ele é desenhado pra carro Você passa num piso, ele copia o piso, né? Mais do que o da moto, né? Só que ele tem uma vantagem, se você pegar, por exemplo, um piso muito irregular ou uma estrada de chão, ele é melhor Porque ele fica chapadão no negócio Você tem mais área de contato, tem mais tração, né? Tem mais área de contato Ele freia mais, é bem melhor, né? Mas assim, aquelas costelas de vaca e tal, a gente, porém, eu tenho mais de 3 anos, o meu, a gente já acostumou e já sabe como... o que vai acontecer, né? No começo você se assusta, porque ela joga um pouquinho mais E com o seca-sovaco, ainda mais, né? Agora muda muito a pilotagem, a moto fica perigosa, o que você acha? Nem um pouco Eu ando com esses loucos aqui, o Alex, todo mundo que acelera bastante, eu ando junto com eles, né? Faço curva da mesma forma Eu sou mais cuidadoso na chuva, como qualquer um de moto tem que ser, né? Mas com o pneu de carro a gente cuida um pouquinho mais, mas fora isso... Mas existe aquele negócio, o pessoal fala assim, não sei se é um mito que se criou dentro do motociclismo Ah, quando o cara vai curvar no pneu de moto, pneu de carro na moto, ele fica numa banda do pneu só, ou não? Ele, como é que é? Ele deforma, né? Ele deforma, faz a curva normal Mas o cara, quando vai entrar na curva, ele sente que tá usando pneu de carro? Cara, é difícil dizer porque eu já tô tão acostumado que eu não percebo, né? Então, pra mim, é muito automático Pessoas, amigos meus que me perguntaram e colocaram, eles falaram No começo, você percebe um pouquinho diferente Se dá mil quilômetros, dois mil quilômetros, você já esquece, já vai pro automático e não lembra mais Então, pra mim, não sei, eu não sinto nada É, essa, não sei... Na verdade, não sei se tem desvantagem, né? Essa seria, na realidade, coisas que a pessoa tem que se acostumar, né, velho? Acostumar com a pilotagem, sentir que vai ser diferente Quem senta na moto a primeira vez vai sentir que não é o pneu de moto Sente, sente, sente Com certeza, sente, mas... Ela fica chapadona Você tem uma moto com mais tração, né? Por exemplo, eu lá no arrancadão que a gente foi fazer lá A minha moto era a que melhor tracionava Por uma área de contato maior Agora, me diga uma coisa Se o pneu de... Um das vantagens também Que aí é vantagem mesmo É o custo, né? Sim E a durabilidade, né? Quantos mil quilômetros roda um pneu desse? O que eu troquei antes desse aí Eu troquei com 45 mil quilômetros 45 mil quilômetros, gente Quantos mil quilômetros roda um pneu desse na moto? Acho que uns 20, né? No máximo É, se o cara andar bem na boa, né? Se o cara puxar mesmo E tracionar e botar o torque que ela tem no pneu Não dura muito menos 5 mil, Alex? A do Alex, que é moto preparada 5 mil quilômetros Dura o pneu dele É, o Alex tem uma moto com nitro e tal A Fat Boy Vou fazer um vídeo dela depois E... É, se acelerar vai embora, né? Não dura nada Agora, a grande questão é o seguinte Que fica uma pergunta também É o seguinte Se o pneu de carro, ele dura mais na moto Por que todo mundo não usa o pneu de carro? Olha, cara É, dura mais E como a gente estava falando O custo, né? Vamos dizer, você vai comprar um pneu desse Que nem da sua moda, a minha É o quê? Mil e duzentos reais um pneu desse? É, um pneu desse é uns mil e duzentos reais Vou até mostrar o pneu aqui rapidinho Chega pra lá, café Ó, pneuzão O meu tá chegando no limite já também Não sei se ele faz mais uma viagem O meu aqui, o de carro Eu paguei nem quatrocentos Acho que foi três anos e setenta e cinco reais, né? Mas tem uma coisa que ninguém fala, né, cara? Que eu acho que é importante O pneu de carro Pra moto Ele é usado Mas não tem especificação O cara tem que testar de moto pra moto Tem que saber qual pneu que vai usar Quando eu fui colocar na minha Quem me ajudou bastante foi o Filipec, né? O Filipec me deu bastante dica E eu fui da seguinte forma Eu fui na numeração, né? Nas medidas mais próximas do original dela de moto, né? Então, o meu original é da moto Acho que é um oito zero Setenta dezesseis Eu botei um oito cinco, cinquenta dezesseis Então ficou muito Esse pneu é um oito cinco, cinquenta dezesseis Esse é um nove cinco Esse eu botei o mais largo agora Tá E... Então eu fui no mais próximo do original Pra não ter erro E outra coisa importante Eu moto com roda rareada Ah, então só pro pessoal entender O cara pega a medida original do pneu da moto E procura um pneu de carro similar Foi o que eu fiz Colocou, encaixou, vai embora E depois a roda de liga, né? Porque a roda raiada não dá Não dá, né? Não dá Aí você tem que fazer ou aquele que nem o Ogro O Paulo Willers fizeram Que dá aquela... Aquela selada por dentro ali Por dentro e aí pode ser sem câmara Pro próprio raio não furar o... Porque senão tem muito vazamento Furar não, porque não tem câmara na realidade É, esses pneus não tem câmara de jeito nenhum Pneu de carro com moto com câmara não dá certo Tá, então... Mas funciona bem O cara faz aquele sistema deles lá e vai embora Funciona bem Então, ou seja Com o dinheiro que você compra um pneu desses Você compra dois daqueles ali, né? Até três, né? E roda três vezes mais do que um pneu É aquilo que eu falo, é de gosto Eu gosto Se me perguntam, eu passo as dicas Mas eu não fico falando Não, tem que pôr, é bom Pra mim é bom Pra você pode dizer que não seja O pessoal tem muito medo Se você é um pneu, pode estourar Cara, se vocês assistiram o vídeo do Fortnite Vou até deixar o vídeo aqui na descrição Pra quem quiser assistir Tá em inglês, tá? Tem que ativar a legenda Em inglês, não tem legenda em português Mas ele fala o seguinte Que estourar ele não estoura não E ele finaliza o vídeo de uma forma fantástica Fala assim, cara Moto já é uma coisa perigosa Moto é perigoso Então, a gente sabe o limite do perigo ou não O pneu não é que vai fazer diferença na história toda Olha, eu ando há três anos com pneu de carro Nunca furei pneu Eu acho que até isso é mais difícil de acontecer Não, e outra coisa, né? Tem outra vantagem também que o Fortnite fala lá Não sei se o Vado sabia O pneu de carro, ele suporta muito mais peso do que o pneu de moto Sim, sim E muita gente, muito pouca gente se liga nisso, né? O pessoal coloca mulher na garupa Bagagem, os maleiros cheios de coisa e tal E aí é o seguinte Você ultrapassa a carga do pneu Quase ninguém olha nas especificações de manual da moto Como é que funciona essa história E aí sim, você entra num perigo grande Porque o pneu, ele anda pressionado, né, cara? Ele não pode estar com aquele overweight, né? Aquele peso acima, né? Então, o pneu de carro, ele suporta muito mais Porque o carro é mais pesado E não só o peso Tem o índice de velocidade também, né? Que uma daquelas letrinhas na especificação do pneu Ah, índice de velocidade Eu tinha um pneu que eu ia colocar nela Que eu fui ver o índice E era 180 km por hora Se a minha moto, como ela é preparada Ela passa de 220 Então, ia estourar o limite de velocidade do pneu Que também é perigoso, né? Então, tanto do peso, quanto da velocidade Tem que se ligar na hora de comprar É, tem que se ligar Mas então, beleza, galera Fica aí as dicas aí De conversar com a pessoa que usa pneu Há mais de três anos De carro e moto Nunca teve problema E fica a critério da pessoa Quer colocar? Coloca Não quer? Não coloca Coloca o pneu de moto, normal Mas eu acho que na vida A gente tem que experimentar as coisas, né, cara? Eu não sei se eu não vou colocar na minha Na próxima aí E nos Estados Unidos o pessoal usa muito, né? A gente sabe que lá É muito deles fazer Tanto é que veio de lá a ideia Veio de lá, veio de lá Lá eles tem isso e usam E não tem essa conversa de Ah, porque não faz curva Ah, porque tá errado Ah, porque engenheiro estudou pra fazer pra carro E tão usando em moto Lá os caras usam e pronto É isso aí Então é isso aí, galera Quem quiser ver vídeos aí Da Fat Bob rodando com pneu de carro Acesse o canal do Varda Lá chama O Varda É O Varda, né? No YouTube O Varda Sem fim da dúvida Você é Varda ou Varda O Varda Se inscreve lá Beleza? E valeu aí, mano Show de bola Tamo junto Falou Música 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 Música